Muita coisa aconteceu. Primeiramente, nosso querido Muzan foi... E agora estamos libertos da maldição dele. De certa forma, isso foi bom. A outra coisa é que o Cole conseguiu virar o Demo King. E agora a gente consegue ficar mais seguro, porque ele tá muito mais forte. Mas temos um problema muito maior, que no caso, é a estratégia dos Hashiras em usar Glicinha. E eu coloquei essa responsabilidade pra mim. É o meu dever evitar que eles usem isso novamente contra a gente e que cause algum efeito. Então, pra isso, eu vou começar o meu projeto. Projeto da cura da Glicinha. E com isso, eu vou precisar da ajuda de uma pessoa. E existe apenas uma pessoa que eu posso pedir ajuda no momento. E ele se chama Kevin Z. O Kevin Z tá ajudando muito a gente em muitas coisas, né? Ele evoluiu a Nichirin do Cole e ainda matou o Gabriel, assim, tirando uma vida dele. Então, eu acho que eu posso dar esse voto de confiança pra ele fazer pelo menos uma parte dessa cura pra mim. Como vocês sabem, eu sou o Oni. Então, eu não posso ficar chegando muito perto da árvore, da folha, da Glicinha. Porque isso vai me prejudicar ainda mais. É por isso que essa primeira fase da cura, eu preciso que ele faça. Porque o Kevin Z ainda não se tornou um Oni. Então, sem mais delongas, eu preciso ir conversar com ele. Porque só o Kevin vai conseguir fazer essas posturas pra mim. Eu vou explicar direitinho o que eu quero. E se ele for realmente um cientista que os Hashiras estavam confiando tanto em fazer uma cura pros Onis, ele vai ajudar a gente nisso. E ele vai saber exatamente o que fazer. Tá, e o lugar que eu preciso ir é bem ali. O antigo laboratório do Kevin. E provavelmente ele já esteja por lá. Porque eu mandei ele me encontrar. Ok, o Kevin deve estar lá dentro agora. Kevin! Hã? O que? Kevin, aqui fora! Johnny? Sou eu. Peraí, tô subindo, tô subindo. Será que tem um dedo? Johnny? Eu preciso falar com você, urgente. Peraí, como que você sabia que eu tava aqui? É... Eu meio que te segui. Mas enfim, isso não importa. É... Bora lá dentro que pode ter, sei lá, algum Hashira espelho da gente, de alguma forma. É... Tá bom, pode ser. É que até porque aqui é bem perto daquele monte. Vai lá, entra aí. Você não é muito bem, é muito fácil. Não, não vai, fala. O que que aconteceu? Kevin, é o seguinte. Eu vim aqui porque eu preciso da sua ajuda. Que tipo de ajuda? Uma ajuda mais científica. É... Ah, eu acho que eu posso ajudar. Porque eu sei que você já tava mexendo com coisas científicas antes mesmo de eu ter me virado Oni. Eu já tô sabendo de algumas coisas. E eu preciso da sua ajuda porque como você não é Oni ainda, provavelmente você seja o único que vai ajudar os Onis a sair de uma furada que a gente tá tendo agora. Que tipo de furada você tá falando aí? Cara, eu tô falando simplesmente daquelas folhas de glicemia. Ah, tá. Você tá falando das folhas que eles estão usando pra poder derrotar vocês. Sim, eu, Hugo, Kou e provavelmente você pode estar correndo perigo com isso, entendeu? Porque a gente já morreu pra essas folhas e é difícil sair dela. A gente fica sem efeito. A gente não consegue usar direito o kikijutsu. É horrível. Horrível. Não tem o que fazer quando a gente tá preso naquelas folhas, cara. Só uma pergunta. Quantas vidas que vocês têm, hein? Uma. Cada um tem apenas uma vida. Pera aí. Todo mundo já tem... Todo mundo? É, todos os Onis, cara. É verdade. Ih, rapaz, vocês não tão bem não, né? Não, não tão nada bem, tá? Ih, tá. É. Você tá bem? Perdão, perdão. É que... Bom, eu tava falando agora mesmo sobre isso. Já ouviu falar nas flores de liris azuis? Não faço ideia. Bom, é uma história meio longa, mas... Essas são as flores que têm uma espécie de ligação com o Muzan. Dá pra entender? Continuo. E é como se fosse o oposto da flor de glicina. Algo do tipo. E eu tava me perguntando. Será que se eu usasse essa flor junto da mesma forma que eles usam a glicina, daria algum cover-up a vocês ou tiraria o efeito de vocês? Então, seria muito interessante a gente colocar isso em prática logo. Por quê? Eu vim aqui com apenas um objetivo, Kevin. Qual? Pedi pra você me ajudar a fazer um antídoto contra a glicina. Porque só assim a gente vai conseguir ficar de boa contra os agiras. Pelo menos por enquanto. Bom, eu não posso te prometer isso porque é uma coisa difícil de conseguir. Inclusive, o Frayce teria que encontrar com o Muzan, né? Então, Kevin, o Muzan já tá morto. Hã? Como assim? O Muzan morreu. O Cole eliminou ele ontem. Pera. Estamos livres da maldição. Então, quer dizer que o Cole já é o tipo... Sim, ele é o Demon King. Ele é o Demônio Rei Supremo. Ih, rapaz. Tá, tá. Dessa parte eu não tava sabendo. Nada. É, tipo... Eu acho que ele ia me falar alguma coisa. Porque, teoricamente, eu vou ser o primeiro oniguel, né? É, exato. Provavelmente ele vai entrar em contato com você em breve. E é por isso que eu preciso falar com você antes. Porque só você é humano no nosso time. E, provavelmente, se você for mexer com a flor de glicina, você não vai ter nenhum efeito. Então, eu preciso que você faça, pelo menos, a primeira parte do antídoto. O resto eu me viro. É. Ah, tá, tá. Eu acho que eu consigo pensar em alguma coisa pra poder ajudar mesmo. Então, se você conseguir, vai ser muito importante. Você tá trabalhando pra até agora? Não, não. Eu tava, finalmente, conversando com o pessoal. Porque eu tava... Realmente, especificamente, falando disso. É, então. É muito importante que a gente esteja com as ideias em prática. As ideias juntas, entendeu? Entendo, entendo. Bom, no mais, senhor de ontem, eu acho que eu consigo, sim, fazer esse antídoto. Vamos dizer assim? Seria uma boa... Não esquece disso. É sério. E, assim, se você começar a colocar esse efeito em prática e tudo mais, esse negócio todo, vai ajudar muito a gente. A gente tá muito preocupado caso eles armem alguma emboscada contra a gente de novo, entendeu? Estamos na nossa forma suprema. Mas não sabemos se a gente vai cair, sei lá, nos efeitos da planta de glicina. É, entendo. Mas, tá, não precisa se preocupar. Afinal de contas, tem uma coisa que todo mundo sabe, né? Tudo tem um ponto fraco. Óbvio, senhor. Então, com certeza, se a glicina... Talvez o ponto fraco seja pros liris azuis. Eu só preciso encontrar ela. O problema é como? Já que eu encontro a glicina original que eles estão usando super etamaia. E não eu. Nem Luís. Mas eu preciso... Deixa esse trabalho comigo. Eu vou procurar pra você. Enquanto isso, você trabalha no início da poção ou do antídoto, não sei lá o que você vai produzir. Mas eu vou atrás do que você precisar. Você pode falar comigo que eu vou atrás. Ah, eu vou tentar descobrir alguma coisa e aí eu te falo. Tá bom. Então, você vai ajudar a gente nisso, certo? Sim, com certeza. Beleza, ok. Então, é muito bom contar com você, Kevin. Caramba. E se prepara. Já já você vai virar um Oni e você vai ficar mais forte ainda. Ah, eu tô ansioso pra isso. Eu quero ver que tipo de poderes eu vou conseguir. É, por você ser um Hashira de Filar do Fogo, eu também espero muitas coisas em você. Acho que você vai ser bem forte, né? Eu espero que sim. Bom, se me der a essência, eu tenho uma coisa que eu quero testar, tá bom? Então, eu vou indo lá. Ah, tá bom, tá bom. É, eu também vou embora. Você tá bem? Eu tô bem. Eu só... Eu vou atrás dessa planta pra você. Você tem alguma ideia de como ela seja? Então, na verdade, ela é bem parecida. É, é capaz de até você confundir com aquela flor que vocês não gostam, a rosa, né? Só que ela é azul. Um azul meio... Claro, como se fosse um cristal. Ok, eu vou atrás disso. Porque isso eu sei que é muito importante pra gente. Se você conseguir isso, já vai me ajudar bastante. Beleza, eu vou atrás disso. E assim que eu conseguir, a gente se encontra aqui, tá bom? Perfeito. Perfeito. É, boa sorte no que você vai testar. E eu conto muito com sua ajuda, Kevin. É sério mesmo. Se você conseguir fazer esse antídoto pra gente, a gente vai ficar livre daquela ameaça da flor de glicínia. E assim, os racheiros não vão ter nada que usar contra a gente, entendeu? Ah, isso não é tudo. É, tem uma coisa que eu ainda não contei pra vocês, que é sobre o sol. Ah. Mas eu acho que seria interessante todo mundo estar junto pra entender isso. Tá bom. É que tem uma coisa que eu acho que vocês nem perceberam, mas... Vocês já viram a Nezuko alguma vez nessa série? Não. Pois é, pois é. É isso que ninguém sabe. Bom, eu preciso que todo mundo esteja junto pra poder falar sobre isso. Ok, você marca uma reunião depois. Tá, tá bom, pode ser. Fechou, tá. Obrigado, Kevin. Conto com você. E eu vou atrás dessa florzinha que você tá falando. Tá bom, vai lá, John. Ok, obrigado. Tchau, Kevin. Falou. Até que fim, ó. Demora pra caramba, mano. Meu Deus, que demora, hein, Hugo. E aí, galera? O que você tava fazendo só pra eu saber, Kony? Porque, meu, você demorou demais, sabe? Ah, eu tenho uma ótima notícia pra dar, hein. Você foi atrás daqui do nosso lá? É, eu tava passando pela floresta. Quando eu encontro, ninguém mais, ninguém menos que Noah. O Noah só tinha... Duas vidas. Uma vida? Duas. Ah, ele tinha duas, é verdade. É, agora ele só tem uma. Acabou com ele, né? Dele, ele morreu rapidinho, viu? Que esse é o pitbull. Mano, aquele dragão. Vou falar, não sei, dá trabalho. Eu não queria falar nada, não. Galera, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês também. Uma notícia muito, mas muito boa mesmo. Que tipo de notícia? Porque eu também tenho uma notícia aqui, hein, pra dar pra vocês. Então vai, eu acho que a minha notícia é um pouquinho melhor que a sua. Vai, pode falar. Ok, já conversei com o Kevin. A gente já começou a produção do antídoto contra a glicínia pra gente não passar sufoco com isso de novo. E eu só preciso encontrar uma flor agora. Inclusive, antes de vir pra cá, a gente tava procurando ela, né? Ah, então... Tá no processo. Tá no processo. É, eu encontrei o Noah justamente procurando essa flor aí. Como assim? Por que o Noah tá procurando essa flor? Não, não. Eu encontrei o Noah justamente quando eu estava procurando a flor, entendeu? Ah, tá. Ah, tá. Eu tava procurando a flor. O Kevin pediu pra você procurar também? Eu pedi um... Eu não sei se vocês estão sabendo, tá? Mas estão falando sobre um novo informante aí. A gente vai ficar cheio aqui. Não sei se alguém... Como assim novo informante? Eu não sei. Eu não sei, cara. Realmente é preocupante. Tá no server? Provavelmente tá. Só que eu não vejo ninguém no server. A não ser os que sempre estão. Então esse informante, ele meio que sei lá, é alguém oculto, tá ligado? Eu não sei. Porque assim, vocês pararem pra pensar, eles têm muita informação assim. Que chega do nada pra eles, tá ligado? Sim. Tipo, onde a gente tá? O que a gente tá fazendo? Sabe? Tem umas coisas que não tem como eles saberem. E eles sabem. Será que existe um tal informante aí? Que tá sabendo de todas as nossas conversas quando a gente faz nossas reuniões? Pera, será que temos um traidor e outra gente? Muito estranho. É você, né, Hugo? Não, nada a ver, nada a ver. É, claro que é. Tá brincando. Eu acho que é realmente. É um informante, parece que tá falando tudo para os Hashiras. Mas o que você vê? Tipo, é um cara que assiste nossos vídeos e fala? O que é que você acha? Não é como se fosse uma pessoa que assistisse os vídeos, tá ligado? É como se fosse uma pessoa que realmente entra no server e sabe de tudo. Exato. É tipo, eu não sei explicar, eu não sei explicar. Mas foi o que me falaram. Falaram que tem um informante falando tudo pro Gabriel. Tudo, absolutamente tudo que a gente faz, ele conta, tá ligado? Não, é muito estranho. Meu Deus, isso aí eu não tava sabendo. O que eu tenho pra falar pra vocês não é isso, na verdade. Na verdade é que agora eu tenho sangue aqui e com este sangue a gente simplesmente vai poder finalmente andar no sol. Peraí, andar no... Você pegou, você absorveu a nitirinha e você pegou o Gabriel? Matei o Gabriel. Caraca, nice call. Olha, eu vou falar pra vocês. Foi uma jogada assim que teve agilidade e sorte, né? Porque o que aconteceu? Eu usei o poder do Demon King, né? A onda de choque do Demon King que simplesmente faz com que eles não consigam usar nada. Eles ficam sem poder usar respiração, não conseguem ativar, não conseguem nada. A nitirinha mudou? Você não percebeu? Não, eu percebi agora. Mudou. Olha aí, olha aí. Que louco. Tá bonito, hein? Tá muito massa mesmo. Não só bonito, como tá bem mais forte, tá? Eu matei o Gabriel com uma respiração e um tapa dele. Apesar de que ele tava, tipo, muito... Pegou ele desprevenido? Peraí, você matou ele com uma respiração só? Na verdade, não foi bem assim, não. Ah, tá. Na verdade, o que mais deu dano nele, o que mais... Foi o Demon King. Foi tirar tudo que ele tinha de bom. Foi o Demon King. Ah, tá. Mas você pegou ele desprevenido? Foi desprevenido. Aí sim, aí sim. Que nem ele fez com a gente. Que nem ele tava fazendo com a gente. Foi a mesma coisa com o Noah. Eu dei na cara dele. Falei, isto é minha vingança. As três mortes que aconteceram foi desprevenido. Eu peguei o Luiz desprevenido. O Cone pegou o Noah desprevenido. E você pegou o Gabriel desprevenido. A gente meio que se vingou sem querer, né, galera? Sim. E nem foi proposital. Mas, ó, deixa eu falar pra vocês. A partir do momento que vocês beberem esse sangue, provavelmente vai desbloquear uma nova conquista. A conquista de que vocês podem andar no sol, tá? Tá bom? Tem certeza? A gente não vai ficar sob o seu controle não, né, Eden? Se fosse pra estar no meu controle, vocês já estavam, né? Ah, é verdade. Já perdeu o sangue antes. Mas tá, então, ó. Peraí, não bebe não. Aí, tá vendo? Tá vendo? Pode, deixa eu ver. Nada. Posso beber? Pegou, Cone? Posso beber? Peguei. Ah, se quiser pode beber. Vê se bebe e acontece alguma coisa. Vai, Cone. Ah, liberou o conquista. Ah, Sam. Aí, ó. Ae. A gente pode andar no sol agora? Peraí, liberou o conquista. Ah, liberou ali embaixo. Liberou. Welcome to Light. Aí sim. Agora sim. Galera, agora sim. Agora sim. Mano, mesmo assim, é bom a gente ficar atento que a gente ainda não tem a parada lá com a glicinha, né? E se eles tentarem fazer alguma coisa de novo, a gente vai super errado. Então, os mesmos cuidados devem ser tomados, entendeu? Tá bom. E amanhã, eu tava pensando meio que, eu acho que os únicos nesse momento que pode fazer testar o poder total seriam vocês, entendeu? Então, eu queria meio que fazer aí um combate. Vocês usam tudo que vocês têm contra mim. E eu uso tudo que eu tenho contra mim. Ai, misericórdia. Ah, ó, uma coisa. Só um cuidado, só um cuidado. Se um estiver próximo da morte, tem que avisar. É um de nós. Vamos supor, tá os dois me atacando, eu tô próximo da morte. Tem que avisar. Porque se não avisar, vai contar aqui. E aí vai embora do serviço. Tá, ok. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que antes da gente ter essa batalha amanhã, eu acho que o Kevin vai querer uma reunião e eu tenho prazo até amanhã pra entregar essa flow pra ele. E eu preciso dar o sangue pra ele, tá ligado? Pra ele se tornar um urnino. Porque ele tem que virar um urn superior. Não dá pra ele ficar daquele jeito. Daquele jeito, ele não vai conseguir vir seus axilis se eles chegarem. Nossa, pior que eu acho que eu vou ter que entregar antes então, viu? Porque senão ele não vai conseguir virar uma coisa e terminar a poção. É, vai ter que terminar essa poção de todo jeito. É, é. Mas é isso, gente. Queria falar pra vocês agora que vocês estão imunes ao sol. Ai, graças a Deus. Vocês querem testar? Quero. Eu quero. Vamos, gente. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô conseguindo ver o sol, galera. Isso é muito nosso. Vocês não tem noção de como é bom a gente poder ver o sol. Véi, agora eu estou lascando porque a gente ficava escondido de dia, né? Agora de dia a gente pode caçar também. Provavelmente, galera, ele já sabe, viu? O Gabriel já tem que saber que agora, depois que eu matei ele, com as minhas próprias mãos, né? Que agora a gente já tem o poder do sol. Mano, muito, muito bom. Galera, é isso. Agora estamos livres. Podemos andar quando a gente quiser. A estratégia do sol não funciona mais contra nós. Porém, ainda tem a parada da delicinha, viu? A gente ainda precisa... Tomar cuidado. ...calterar aquilo lá. É isso. Tá bom? Fechou, fechou. Beleza. É isso, é nós. Tamo junto. Eu vou procurar a flor lá que o Kevin me mandou procurar. Fechou? É, eu vou procurar também. Vou estar procurando também. Boa, valeu. É nóis. Ok, depois dessa reunião que eu tive com o Cucu agora, eu posso ficar embaixo do sol. Eu não morro. Eu não morro. Eu tô muito feliz, velho. Na moral, olha só, galera. O sol tá bem ali e eu tô aqui, ó. Ó, ó, eu liberei a conquista. Moni, eu não posso morrer pro sol. Isso é muito, muito gratificante mesmo. Mas, enfim, bora pro nosso objetivo de hoje. Mas é isso, galera. Já chegamos aqui no bioma e o Kevin não me especificou direito onde era, mas eu fui em todos os biomas do Minecraft, literalmente em todos, e o único que eu não vi ainda foi esse daqui, que é o Ice Land. E, no caso, o que eu preciso tá bem ali na minha frente, galera, é exatamente aquela árvore onde tem a flor. E eu já preparei aqui a minha tesoura, porque simplesmente é com ela que eu vou tirar tudo daquilo ali, ó. Eu vou pegar o máximo que eu conseguir que tiver dessa árvore e vou levar pro Kevin. Porque eu acho que só assim ele vai conseguir fazer as coisinhas que ele precisa. Tá ok? Deixa eu ver. Exatamente isso. Bora tirar dessa árvore toda. Então, eu quebrei todas as folhas da árvore para, no final, conseguir completar o meu maior objetivo. Beleza, já peguei todas as plantas, agora é só recolher essas que estão no chão, porque simplesmente agora eu preciso levar pro Kevin. E assim eu acho que ele vai conseguir fazer a cura. Ah, deixa eu ver se eu não posso deixar sobrar nada. A cura pra gente ficar de boa com outras árvores de vincinha, velho. Ok, consegui. Pegamos um pack e 51. Será que o Kevin vai conseguir realmente fazer isso? Será que é isso daqui que ele precisa pra fazer a cura com aquilo? Porque assim, eu acho que ele vai juntar essa planta aqui com a planta de vincinha, certo? Eu espero que realmente dê certo, porque se não der o Kevin... Ah, não sei, não sei. Mas pelo menos uma parte, né? Eu preciso que ele faça pelo menos a parte da vincinha e com essa planta aqui. Porque assim que ele fizer, a gente consegue completar. No caso, eu. Eu consigo completar a poção logo depois. Vamos sair daqui. E agora que a gente tá de dia, olha só. Tem o Gabriel e o Luizão aqui no server. Eu preciso tomar cuidado, porque eles provavelmente devem estar rodando por aí. Eu não sei se eles já sabem que eu e o Cone já podemos andar no sol. Se eles souberem, eles provavelmente vão estar me caçando. No caso, eles não estão sabendo de nada, eles estão simplesmente fazendo alguma coisa de Hashira, né? Porque provavelmente eles estão planejando outro plano. E um plano que é pra acabar com a gente de uma vez só. Pô, eu tô perdido, velho. Não lembro de onde eu vou. Cadê os Weed? Não tá mostrando. Eu vou andando aqui aleatório até achar. Porque eu realmente tô perdido. Era pra estar aparecendo os irmãos aqui dos lugares. Tipo, da Nakini, tá ligado? Até agora não apareceu nada. Enfim, eu vou continuar andando aqui. Já peguei tudo que a gente precisa. Agora é só procurar o Kevin e entregar tudo isso aqui pra ele.